Eu já não consigo mais olhar assim nos teus olhos e ver que estás cada vez mais longe Sozinho aqui eu penso em ti, ligo para ti mas tu não atendes Luto por ti mas vejo em mim todo o amor que tu já não sentes Se vivo para te amar não vejo o mesmo no teu olhar mesmo que o tempo ajude a passar vais ter de lutar Mas se tu queres fugir vou ficar aqui para te ver partir não vou ser eu a te impedir podes ir embora Eu já não consigo mais olhar assim nos teus olhos e ver que estás cada vez mais longe Este desejo de te amar tão cedo ao acordar ver que não estás perto para te abraçar Pedi a Deus por me ajudar a mudar o teu pensar enquanto estás aqui eu tenho de tentar Se vivo para te amar não vejo o mesmo no teu olhar mesmo que o tempo ajude a passar vais ter de lutar Mas se tu queres fugir vou ficar aqui para te ver partir não vou ser eu a te impedir podes ir embora Já estou farto de chorar e não sei como mudar esta situação não te fará voltar Posso até sorrir para ti pois o amor mora cá dentro só Deus sabe o que eu sofri sem ter-te aqui Sozinho aqui eu penso em ti digo para ti mas tu não atendes luto por ti mas vejo em mim todo o amor que tu já não sentes Se vivo para te amar não vejo o mesmo no teu olhar mesmo que o tempo ajude a passar vais ter de lutar Mas se tu queres fugir vou ficar aqui para te ver partir não vou ser eu a te impedir podes ir embora Já estou farto de chorar já estou farto de chorar e não sei como mudar esta situação não te fará voltar Já estou farto de chorar e não sei como mudar esta situação não te fará voltar Posso até sorrir para ti pois o amor mora cá dentro só Deus sabe o que eu sofri sem ter-te aqui Mas se tu queres fugir vou ficar aqui para te ver partir não vou ser eu a te impedir podes ir embora Se você queres惨 pra te ver mas Se você queres alleged amor porque você queres ter-te aqui O que é isso?